Da Constituição de 1824 até a de 1988, as Forças Armadas tiveram sempre a mesma missão, sempre, que eu vou resumir em segurança interna e defesa, soberania. As Forças Armadas brasileiras, que são parte da formação da nacionalidade, diferente de outros países, elas, ao longo desse período, elas conseguiram preservar, foram preservadas nas suas missões e tiveram sempre um caráter de recrutamento na sociedade. Ora, se nós olharmos para 1822, olharmos mesmo para 10 ou 20 anos atrás, e percebermos quanto evoluiu, ou quanto se modificou nos seus valores na sociedade brasileira, quantos valores surgiram, quantos desapareceram, quantos foram relativizados, quantos passaram a ter outro significado, e as Forças Armadas continuam com o mesmo papel, tendo que recrutar na mesma sociedade para cumprir a mesma missão, as mesmas missões, que eram segurança interna e a defesa da soberania. O que agrega o segmento militar, o estamento militar, são os valores que eles têm. E esses valores estão claros no Estatuto dos Militares, e esses valores que sustentam aquele mandamento constitucional de ser uma instituição permanente. Nenhuma instituição será permanente se ela não tiver valores, se ela não se identificar com a sociedade que fez a Constituição. Não existe Brasil, existem brasileiros que escolheram fazer um país. O Brasil é uma Constituição nossa. O Brasil tem imigrantes, tem estrangeiros que vivem aqui, que gostam tanto disso, ou mais do que nós mesmos que nascemos aqui. Todos os generais, todos os oficiais militares, posteriores a 64, posteriores a essas reformas, não têm espectro político. Têm, isso sim, ambição técnica e executiva. É o que se passa com esses oficiais que estão no governo Bolsonaro. Conheço todos eles, trabalhei com eles. Todos eles são absolutamente executivos, altamente competentes, com uma visão curiosa que decorre da disciplina militar. O presidente tem que se apoiar em muitas forças, entre as quais a burocracia. E na burocracia há duas, há três, na verdade, categorias que são fundamentais. Os militares, os diplomatas e a burocracia fazendária. Esse é o cerne do Estado brasileiro. Então, não é de espantar que se encontrem militares, diplomatas e representantes da burocracia fazendária no exercício de funções públicas. Houve uma grande modificação no Brasil e uma grande modificação na formação dos militares. Agora, a responsabilidade pela condução da República é do voto do povo. Eleito, quem for eleito, você tem que respeitar, porque foi eleito. Eu posso ser votado ou não. A pessoa foi eleita, institucionalmente, tem que ser respeitada, porque é no jogo da democracia. O Brasil mudou, as Forças Armadas mudaram. Agora, quem tem que mudar são os políticos. Vão ter que mudar. Não sei se vão mudar. E isso, nessas fases de dificuldade de transição, você precisa de queoriente, precisa de palavra. Eu termino com a Bíblia. No começo era o verbo. Nós estamos no começo. Precisa de verbo.